E a polícia pediu a prisão preventiva de três homens que espancaram uma travesti até ela ficar desacordada. O caso aconteceu no domingo em Santa Cruz, na Zona Oeste. Vamos falar com a Larissa Schmidt. Bom dia, Larissa. O que aconteceu exatamente? Você tem os detalhes? Oi, bom dia, Fachel. Bom dia a todos. A confusão começou dentro de uma van. A irmã da travesti que estava dentro da van prestou depoimento e contou que a irmã dela começou a ser ofendida e agredida por um dos homens que estavam dentro da van. E ela reagiu e agrediu ele com uma facada. Depois elas saíram da van e aí a gente mostra o que aconteceu. Tem imagens. Três homens desceram atrás e espancaram a travesti, inclusive com um porrete, depois dela já estar desacordada. A irmã tentou ajudar, socorrer a travesti e também apanhou. O caso está sendo investigado pela delegacia, que vai apurar tanto a lesão corporal da facada pela travesti, como tentativa de homicídio pelos três homens que agrediram as duas mulheres. A gente traz mais informações sobre esse caso ainda nessa edição do Jornal, Fachel. Olha, Larissa, também um caso gravíssimo. O importante é que essas imagens vão ajudar a identificar claramente essas pessoas. Essas pessoas têm que ir para a cadeia. Olha, a gente volta a falar da prisão de três homens que espancaram uma travesti e a irmã dela em Santa Cruz, na Zona Oeste. A confusão começou dentro de uma van no último domingo. A irmã contou na polícia que um dos homens começou a ofender a travesti. A irmã disse ainda que depois disso foi agredida. A travesti reagiu e deu uma facada no homem. Vamos ver as imagens. Quando desceram da van, as duas foram alcançadas pelos homens, que agrediram a travesti. Os homens chutam a cabeça da travesti e batem com um porrete, mesmo ela já estando desacordada. A irmã ainda tentou defendê-la e também apanhou. A delegacia de Santa Cruz abriu inquérito para investigar o caso, que vai apurar a facada da travesti em um dos homens, qualificada como lesão corporal, e a agressão dos homens às duas, depois que saem da van, como tentativa de homicídio. A travesti fez exame de corpo de delito no IML.